Os dispositivos vestíveis vieram para ficar. Diversos fabricantes já investem pesado nesse segmento. Samsung, atual líder de mercado com smartphones Android, lançou junto com o Galaxy S5 o SmartWatch Gear 2, a versão mais robusta do seu relógio inteligente. A ideia é oferecer ao consumidor um relógio inteligente e completamente conectado ao smartphone, para tornar mais fáceis algumas tarefas do dia a dia. Mas será que vale a pena? Diferente do Gear Fit, o Gear 2 se parece mais com o relógio convencional do que com uma pulseira. O aparelho tem um acabamento em alumínio bastante elegante e a pulseira emborrachada. A tela touch de 1,68 polegada é Super AMOLED, e o Gear 2 conta com um sensor de batimentos cardíacos na parte de baixo do aparelho. Ainda é um botão de energia, a lente de uma câmera e um sensor de infravermelho. O sistema operacional que equipa o Gear 2 é o Tizen, SO proprietário da Samsung. Inicialmente, o dispositivo é compatível apenas com o Samsung Galaxy S5, e a comunicação entre os aparelhos é feita via NFC ou Bluetooth. Para utilizar o smartwatch, você precisa sincronizar ele com o smartphone. Esse processo é feito por meio do app Gear Manager, que você deve baixar e instalar no celular. Os primeiros passos de configuração são feitos no próprio smartphone. No aplicativo, você pode escolher o que vai aparecer no relógio. Muitas das funções presentes no Gear 2 são as mesmas do Gear Fit, que já abordamos na análise do aparelho. Relógio digital personalizado, cronômetro e diversas funções voltadas para quem pratica esportes fazem parte do smartwatch da Samsung. O controle de mídia permite que você controle músicas a partir do relógio e possa ouvir as canções por meio de um fone de ouvido Bluetooth. Isso inclui áudio armazenado no smartphone ou no relógio e músicas executadas via outros serviços. O pedômetro mede a quantidade de passos que você dá durante uma corrida ou caminhada. Quando estiver parado, você pode usar ainda o recurso de frequência cardíaca, que mede os seus batimentos cardíacos. Todos os resultados coletados são enviados para o smartphone e podem ser analisados por meio do aplicativo S-Health. O aparelho conta ainda com um recurso que pode ser ativado antes de você dormir. A função sono mensura o quanto você se mexe durante a noite, indicando em forma de gráfico como está a qualidade do seu descanso. A versão mais robusta do relógio inteligente da Samsung traz ainda outros diferenciais. O Gear 2 conta com uma câmera de 2 megapixels, que permite que você tire fotos no melhor estilo espião. Mas o som do disparo da foto não pode ser desabilitado, o que torna o acessório menos invasivo. Além da câmera, o Gear 2 conta com um discador, sendo possível fazer e receber chamadas por ele. A sua agenda de contatos e o histórico de notificações também ficam disponíveis e podem ser acessados por ícones específicos. Você pode gravar lembretes de voz ou utilizar o recurso S-Voice. Por fim, você pode aposentar o controle remoto da sua TV, já que o Gear 2 tem sensor de infravermelho para assumir o comando da sua telinha. Os relógios inteligentes ainda são acessórios de luxo para o consumidor brasileiro. O visual do Gear 2 é muito elegante, mas o investimento de quase R$ 1.300 ainda é alto demais para o que ele oferece. Se para você o dinheiro não é problema, é possível tirar um bom proveito de suas funções. Receber notificações no smartwatch durante o trabalho, por exemplo, pode tornar você mais produtivo, dispensando a necessidade de checar o celular a todo instante. Vale lembrar que é preciso ter alguns modelos específicos de smartphone da Samsung, como o Galaxy S5, para poder usar os recursos. A câmera de 2 megapixels funciona muito mais como um item curioso do que como algo efetivamente útil. Fazer e receber ligações pelo relógio é estranho, mas se torna prático com o passar do tempo. Mas, assim como no Gear Fit, são nas funções voltadas para quem pratica esportes que estão os seus maiores diferenciais. Confira a análise completa no Tecmundo e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal